Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o André Fogaça de TortoSight na testão da qualidade de vídeo do Xperia AM enquanto ele filma em 720p, que não é Full HD que eu ia falar, mas é HD a qualidade do azul é bem bacana, não dá pra tocar pra focar onde eu quiser mas o balanço de branco é rápido, do céu muito claro pra baixo mais escuro em pouquíssimo tempo o foco é automático, é sempre automático, não é centralizado, ele pode focar em outras partes e com os botões de volume você pode aplicar o zoom digital então vou subir o zoom até lá na frente, claro que a qualidade de vídeo fica uma porcaria, fica muito ruim e voltando o zoom, o problema do zoom digital é de qualquer smartphone um problema muito grave nesse celular é que ele não conta com estabilizador de imagem você pode ver que a imagem chacoalha bastante e treme na mão eu não estou tremendo agora, mas não estou tremendo na mão propositalmente é o sol tremedeira normal do corpo espero o review que se já tiver sido publicado vai aparecer nessa caixa aqui em cima beijos aí pessoal, falou, tchau tchau